Então vem comigo! Não, eu não sou esse cara não. Mas eu vou falar sobre como construir a meta do teu time de vendas. Se você não sabe, ou se você não constrói uma meta boa e ninguém bate, ou se tá todo mundo muito longe e tal, esse vídeo é pra você. Você é novo no canal? Marca aqui no sininho, se inscreve, pede pra ser notificado. Três vezes por semana eu tenho um conteúdo que vai te ajudar a vender mais, então não perde essa chance. Eu não tô te cobrando nada por isso, só pra você se inscrever, vai lá, faz isso, faz por mim, beleza? Então, cara, o que é importante no processo de construção de meta? A sua meta, ela precisa ser desafiadora ao ponto de tirar o teu time da zona de conforto, mas ela não pode ser impossível ao ponto de frustrar a sua equipe e fazer com que eles não tenham motivação pra correr atrás dela. Cara, eu já vi isso acontecer diversas vezes em empresas que o gestor, ou o dono, ou o CEO, crie uma meta tão impossível de ser atingida que o time já olha pra quem e fala assim, cara, é impossível, e aí você não consegue ter um engajamento na galera. Então, assim, é fundamental que você, por mais que você queira crescer, queira dobrar de tamanho, queira crescer 20, 30, 40, que você consiga encaixar o teu objetivo com a tua operação. E aí é onde a maioria erra. Se você conseguiu botar a máquina pra funcionar, tem a maquininha previsível, tem toda a lógica ali de tudo que a gente fala a todo momento aqui nos nossos bootcamps, nos nossos cursos, você tem métricas pra poder fazer essa decomposição. Se você ainda não tem, o teu maior desafio é construir a tua máquina previsível e escalável. Sem isso, fica difícil se encaixar essas duas coisas. A gente vai ter que ir pra um nível de abstração, mas, beleza, é melhor você ter uma meta do que você não ter nenhum. Primeira coisa, depende percentualmente quanto você quer crescer. Qual é a nossa estratégia esse ano? Esse ano a gente vai dobrar de tamanho. Beleza, cara, tem uma justificativa muito grande, muito boa, pra definir como você vai dobrar de tamanho. Porque sem isso, é sonho, sem isso, não tem muito o que fazer. A não ser que você esteja criando um produto disruptivo, esteja num mercado sozinho. Mas, assim, você tem que ter uma variável muito boa ou muito capital pra poder chegar no dobro de tamanho. Beleza, fechei a minha meta, sei percentualmente quanto eu vou crescer. Agora você vai dividir pelo intervalo. Tem gente que faz pelo trimestre e tem gente que faz pelo mês. Então, você já sabe quanto você tem que vender em cada um desses meses. Se você tá num business SaaS e trabalha com receita recorrência, uma dica que eu te dou é divide por 78 o teu crescimento. Você vai ter que dividir entre quanto você quer faturar por quanto você já tem de receita recorrente dentro da tua operação. Esse delta de crescimento, você divide por 78, que é mais ou menos um cálculo básico de quanto você precisa agregar de receita recorrente por mês, considerando que no primeiro mês do ano você traz 12 parcelas e no último você só traz uma. Então, já é uma abstração que te ajuda a calcular isso. Eu vou deixar a fórmula aqui embaixo que te explica melhor como é que a gente chega nesse número. Beleza. Já sei quanto eu tenho que agregar de receita recorrente. Próximo passo é a gente construir o teu funil. Pra você trazer essa receita recorrente, quantas vendas você tem que fazer em cima do teu ticket médio? Quantas oportunidades você precisa? Quantos leads, quantos visitantes ou quantas prospecções você precisa? Você tem que fazer, encaixar a tua expectativa de venda com a tua operação. Beleza. Cada vendedor meu me traz 7 mil reais de receita recorrente. Eu preciso de 10 vendedores pra trazer 70 mil. Pra eu conseguir trazer 70 mil, significa que eu tô trazendo 100 vendas dentro do mês, que significam mil propostas, que significam 2 mil oportunidades, que significam 3 mil leads. Constrói o teu funil de baixo pra cima, deixando muito claro quanto você precisa em cada etapa do teu funil de vendas e quanto você precisa de oportunidade entre marketing e vendas. Fechou essas duas coisas? Você já tem uma visão. Da estrutura necessária e do investimento necessário. Ah, beleza. Eu tô começando o ano com 4 vendedores, mas pra eu chegar nesse número, eu vou precisar terminar com 10. Você vai ter que calcular não apenas o quanto você tem que vender, como calcular também, percentualmente, quanto tempo esses caras levam pra chegar na meta full e quantos desses caras vão bater meta. Nunca calcula com um vendedor entrando no primeiro mês e já vendendo 100% ou, tipo, todo mundo batendo meta. Não adianta, cara. Você tem que ser realista. Você tem que pensar nas suas atuais taxas de conversão e calcular em cima disso. Eu preparei uma planilha que, pô, é bem simples, que te ajuda a fazer todas essas análises e que vai te ajudar muito na construção do seu orçamento. Eu vou deixar o link aqui. Se você estiver vendo isso no LinkedIn, vai estar no primeiro comentário. Se estiver vendo no YouTube, está na descrição do vídeo. Esse conteúdo foi útil pra você? Se sim, cara, comenta aqui embaixo, deixa sua curtida. Tem um amigo seu que não tá sabendo planejar meta ou então o teu gestor. Tipo assim, como que dá uma indireta, né? Então, pô, dá uma olhada nesse vídeo aqui do Tiago. Acho que pode ter um negócio legal. Ó, não tô dizendo, e você que é gestor, que o teu vendedor mandou, que o cara mandou dizendo que você não sabe trabalhar, cara. Ó, não vai, pô, prejudicar o cara. Ele só quer mesmo que a gente evolua essa parada aí e fique melhor e tal. Ficou com alguma dúvida? Manda seu comentário e foi útil pra você. Compartilha com o máximo de gente. Vamos mudar esse cenário de metas absurdas que ninguém sabe como é que dá pra chegar lá. Vamos definir a meta e definir como é que a gente bate a meta. E pra bater a meta, cara, vem comigo.